Vai ter impacto no volume de trabalhadores, na ordem de 2 mil trabalhadores mais, diretos e indiretos, quer sejam do terminal de carvão, terminal de contentores, eu não falei, por exemplo, da previsão da construção de um terminal de setrinos de reis, também para responder à demanda da zona norte da África do Sul, isto também está em carteira, isto também vai atrair algum emprego direto e indireto, para além de todos aqueles que se beneficiam da existência de porto, os camionistas, as empresas de manutenção destes mesmos caminhoso, os agentes, os despachantes, portanto, há aqui uma comunidade que se beneficia muito com o funcionamento de porto e que vai tirar vantagem com este investimento que nós estamos a fazer. Esta extensão que foi negociada com o governo durante um período de quase um ano e meio, começou em novembro de 2022, tem por objetivo criar capacidade e condições para aumentar o volume de carga manuseada no nosso porto. A capacidade nominal antes desta extensão é de 37 milhões de toneladas de capacidade nominal contra os 17 milhões de toneladas anteriores ao nosso investimento. A África do Sul pesa mais de 70% do volume total manuseado neste porto. Se pensar só nos minérios, ano passado eles representaram 25 dos 31 milhões de toneladas manuseadas. Com a base, na parte, para a base. Obrigado. Obrigado.